Fala galera monstra, tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês com mais um videozinho de Battlefield 1 Maravilha, vamos aproveitar enquanto está no... No beta abertão aí né, para todo mundo E vamos que vamos velho, vou pegar aqui o modo... O modo suporte né, para a gente dar uma mudada sempre E troquei de arma para ver qual é que é Nossa senhora fi, what the fucking hell Pior que estou no meio do deserto Que não tem carro, não tem cavalo, não tem nada fi Tem uns caras correndo ali, uns amiguinhos meus também Já era, já dei uns tiros para falar para o cara Tô aqui Vou derrubar o avião com essa metranca aqui Porra velho, tem quantos caras gritando comigo aqui? A voz de 1, de 2, de 300 Porra É impressão minha ou a A está caindo? Olha isso velho Sobe mas não sobe Isso, larga mesmo Ai carai, larga não fi Para de largar irmão, estamos no meio de um tiroteio louco aqui Filha da puta, eu ouvi um cavalo mas falei, ah ele deve estar vindo pela frente Ah, como eu odeio cavalo Como eu odeio esse cavalo Mais roubado que ele, só dois dele Você toma um tiro de Você toma um tiro de fuzil Você toma um tiro de fuzil e nada acontece Você toma um, 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 um atropelo de um Puta que pariu velho É foda, você pega um Um time que não ajuda Você pega um time que não te ajuda Você tá lascado Nossa, eu vou ter que, vou correndo até lá e vou morrer, certeza Nossa, esse aí manja dos Dos aviãozitos, hein mano Tô pegando o look out já Então vamos ficar aqui, ó Ninguém me vê Meu amigo, fui, ó Tô com o suportão, mano Tô com o suporte Suportão É poder de fogo, mas sem mira Vem, vem um cavalo aqui, vem Vem cavalo aqui Tem um amigo nosso aqui, tem A gente pode fazer Não dá pra me pegar essa arma Porra Por que que não dá na outra vez? Eu peguei, não peguei essa arma aqui Ah, tá quebrada Que merda O que eu falei é você ter que Eu vou digipão Oh, cara É sério que Que ele entra Na Na metranca Você tem que entrar no volante Certo Ih Vamos lá, cara É só no rali agora Porra Olha o cara do Do cavalo aqui, ó Morre, aí Cavalinho Dozinho Inferno Ah, não acredito Que o bagulho Puta Merda Porra 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 Tem que acabar sempre a munição na hora errada A munição acabar na hora errada É o esquema Vamos no B Que a gente tá mais seguro Ali, ó E a gente parte Por Um dos dois Nossa, os snipers em cima da caixa d'água Ali, ó Ui, ó O cara morreu aqui? Quem ganhou a kill? Tem um cavalo aqui Então coisa boa Não é Onde que o cara foi, véi? Tem alguém aqui Ui O cara De doze? Carai Onde você arrumou essa doze aí Que eu quero também Vamos spawnar aqui, ó Junto Não Não vamos spawnar ali não Porque tem uns Uns malucos ali Deve ter tanque ali Puta merda Isso Troca mesmo pra pistola Pistola é melhor do que a Nossa senhora Eu entrei na Na casa certa Com dois malucos Levei um pelo menos Ó meu corpinho Tudo balangando Tadinho Ele vai perder Ó lá Sabia Vamos sair Vamos sair na B Pior que a gente Spawna No meio Do Do lugar Tipo Sem proteção Então assim Meio que você já Spawna Praticamente Levando um tiro Né Oh carai Tem um sniper Tem um sniper ali Não dá pra me trocar tiro Com um sniper Né filho E eu com uma metranca Vai chegar perto Vai tomar Esse spawnado Aê fi Aí Aí dá certo Você trocar tiro de pertinho Comigo Aí dá Olha o cara Mirando em mim ali O sniper Se você tá de sniper E eu tô de metranca Aí dá certo Pra gente trocar uns tiros Mas ao contrário Não dá não Não sei nem onde eu tô indo Pra falar bem a verdade Tô correndo Que nem maluco aqui Vamos pegar uma antena Vamos pegar uma antena Mano Ó Tem um camarada meu ali Ó Ó Ele tem que tá de zóio Com quem vem dali O cara deu um enrolamento bonito ali Vem Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar aqui A C Ó Tem cara ali Vai dar bosta Vai Vai O que é velho? O que é velho? Olha Se ninguém matou aquele cara que tava aqui Ferrou O cara entrou por dentro Entrou pela janela Matei dois Matei dois Que boniteio Peguei os caras pelas costas Vem não vagabundo Cadê, 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 cadê Não sei onde o cara tá não Não sei pra onde foi não Fala que meteu a arma aqui Da minha cara e eu meti a arma na cara dele Também os dois tomou um susto Sai Caramba, enfarpado O cara que tava aqui, cadê Morreu, né No mínimo morreu Vamos lá, vamos lá time Olha, tem um cara aqui Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tomei uns balaço ali de... Tomei uns balaço ali de... Deve tá... Olha isso, velho, a gente acabou de pegar os negócios e o time já perdeu Oh meu Deus A gente fazendo o maior avanço aqui E os caras já perdendo, cara Pelo amor de Deus Fazendo o maior sacrifício Isso, um helicóptero Vai, vem aí, trouxa Tá achando que você tá onde? Tá achando que você vai... Tá achando que você... Que o cara vai disputar com você na porrada Sendo que ele pode te fuzilar Ah, que isso, mano O cara tomou um... Uma rajada dessa de... De metralhadura no... No peito e... E não morre? Tem alguma coisa errada aí, viu Isso aqui deve ser o quê? 0.50? Não deve ser coisa... Olha isso, cara É o cara de pistola, velho Que mentira Cara de pistola, mano Como assim, cara? Ah, já mataram, maluco Como de aviãozinho? E agora eu só tô na traseira só Não sei se eu vou acertar ou não Mas... Tô fuzilando Pode mexer esse avião, mano Puta merda O cara vai virando, vai virando, vai virando Olha isso Na hora que você vai pra mirar em alguém Na hora que você vai pra mirar em alguém O cara me vira o avião Você já ia tomar tiro já, hein, maluco Vé, não dá pra mirar, filho É Com esse piloto que a gente tem aí Nossa, velho O cara me matou Com esse piloto que a gente tem aí Não dá, né, filho Vai ficar fazendo Vai ficar fazendo Manobrinha Escrota Não dá, né Vai, mano Deploy aqui no avião Vamos Ai, mano Do céu Os caras que são viciados em aviãozinho, né, cara Cadê? Eu quero spawnar em outro avião Quero brincar mais de avião Esse aqui tá cheio Ah, eu quero spawnar no aviãozinho pra brincar Não dá, né Galera é egoísta Caiu outro avião nosso aqui, ó Olha que maravilha Quando o time Nossa, olha onde eu spawno No meio do cenário No meio Ó, já tô tomando tiro de sniper já Ó lá Puta, é sério que os caras não viram que tem um cara ali atirando, velho, na galera? Ah, agora foi o outro lá Capaz de morrer ainda Morreu ou matou? Matou ou morreu? Não dá pra saber, não Nossa Vitória Bom, galera Mas é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado aí demais dessa gameplay de Battlefield 1 Estamos aí no Open Beta A gente se vê no próximo vídeo Sinistro se despedindo Um grande abraço pra vocês Valeus Fui 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 Fui